Olá, Family Islanders! Tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Family Island Brasil. E para você que está chegando por aqui agora, saiba que eu vim contar para vocês onde está o segredo dos desenvolvedores aqui na Ilha do Pé Grande. Essa nova ilha bonitinha, tão facinha que está para a gente fazer. Gente, eu amei essa ilha. Ela tem algumas pegadinhas, viu? Mas eu já já vou contar mais para vocês. Se vocês querem saber mais sobre essa ilha, deixe o seu like aqui embaixo deste vídeo. Não esquece, se inscreve no canal e compartilha com todo mundo que você conhece para todos encontrar aí o segredo dos desenvolvedores, certo? Não esqueçam também de comentar aqui embaixo. Eu quero mais e eu voltarei a todo evento trazer aí o segredo do saquinho rosa e as novidades dos eventos novos para vocês. Mas tem que comentar aqui embaixo, hein? Só assim eu vou saber se vocês estão gostando dos vídeos ou não, certo? Deixaram o seu like já? Bora lá então! Vou mostrar algumas coisas da ilha para vocês antes de mostrar os detalhes da ilha, já que todo mundo pergunta nos meus vídeos e alguns não estão assistindo até o final. É, eu sei que você não assiste até o final. Eu vou contar aqui logo para vocês. Não, eu não uso hacker na minha conta. A minha conta é uma conta de teste. Eu trabalho para a Melsoft Games. Eu sou um agente de suporte e quando começa um evento nós ganhamos recursos na nossa conta para poder testar o evento antes de vocês. Nós temos que terminar a nossa ilha bem antes de vocês para ver se vai ter algum erro, se vai faltar algum item. Por exemplo, neste evento aqui está faltando uma pena dourada no final para você levar aí o globo de dança para casa. Então a gente descobriu isso ontem ainda, logo depois de ter começado o evento e é por isso que a gente tem essas contas de teste que aí vocês vão escrever para o suporte e a gente vai enviar a pena dourada para vocês, nós já sabendo desse erro, tá bom? Então é por isso que a minha conta tem muita energia e muito rubis. Mas não se preocupem porque nós não competimos com vocês, jogadores. Seria muito injusto. Então nós competimos aqui com jogadores do próprio suporte da Melsoft, tá? Não são aí 40 jogadores, 20 jogadores como é habitualmente. Nós jogamos aí com os desenvolvedores mesmo. E vou te dizer, é pancada jogar com eles, viu? Olha só, eu estou aqui jogando agora com, deixa eu ver, um, dois, três desenvolvedores e o resto são agentes de suporte. Então eles jogam para caramba aí também para poder a gente descobrir aí os segredos da ilha, certo? Explicado essa parte, bora lá então para as dicas da Ilha do Pé Grande. Bom, a primeira dica que eu dou para vocês é esse servo aqui, tá? Esse servo, ele é uma caixinha de surpresas e uma pegadinha para nós, hein? Ele está mostrando ali chaves. O que acontece? Muitos jogadores estão ali clicando na chave, achando que o nosso servo lindinho vai nos dar uma chave. Porque ali aparece a quantidade de chaves que você tem e mais uma do lado. Aí a maioria dos jogadores pensam que ele está nos dando uma chave. Esse servo não nos dá uma chave. Você vai ter que dar a ele uma chave de hora em hora e dando a ele a chave você vai ganhar 200 energias, 10 rubis, 50 moedas de pé e 50 pontos de classificação. Então prestem muita atenção. O servo, existem dois deles aqui na ilha. E de hora em hora ele vai pedir para você uma chave e você vai ter que dar chave. Ele não está dando para você as chaves, tá? Então isso é uma pergunta que muita gente aí está fazendo e alguns inclusive estão perdendo as chaves e achando que ele está nos dando alguma coisa, tá bom? Então ele vai te dar energia, rubis, moedas de pé e pontos de classificação. E ele está pedindo uma chave por isso, tá bom? Então prestem muita atenção aí no servo. Tem dois deles, não esqueçam. Uma coisa que eu gostei muito nessa ilha quando eu joguei ontem foi a facilidade de fazermos pontos de classificação. Gente, é magnífico. Eu adorei fazer pontos de classificação nessa ilha. Primeiro porque logo no início do evento a ilha não é uma ilha grande, mas logo no início devendo te dar a opção aqui de fazer pontos de classificação. Então quem não quiser jogar a ilha, quem acha que não vale a pena gastar energia, enfim, e quiser apenas ficar competindo com outros jogadores pode simplesmente fazer pontos de classificação. Mas um detalhe, os pontos de classificação você pode fazer 50 deles por vez. Então aqui eu vou recolher os meus e olha só essa foi a parte que eu mais gostei. 50 pontos de classificação em 30 segundos. Ou seja, em um minuto eu posso fazer em um minuto eu posso fazer mais de aproximadamente 150 pontos de classificação em pouco mais de um minuto. Então são 30 segundos vão dar 120 segundos mais ou menos pra fazermos então todos os pontos de classificação que nós quisermos e é muito, muito bom. E utilizando apenas apenas grama e pedra que a gente tem bastante, tem sobrando aí então quem quiser ficar apenas pegando grama e pedra pra jogar é uma ótima opção, tá? Então essas são as duas dicas principais que eu tenho aqui da ilha do pé grande pra vocês. E é claro mostrar pra vocês onde está o saquinho rosa na ilha do pé grande. Se você chegou até aqui no vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo eu quero mais pra que eu volte em todos os eventos, hein? E bora lá então você está aqui até agora eu vou te mostrar onde está o saquinho rosa na nossa ilha do pé grande. Bom, vamos lá você vai chegar aqui com o seu barquinho mais ou menos nessa localização aqui você vai ter que fazer toda essa parte da ilha, tá? você vai vir por aqui você vai vir aqui vai fazer essa parte da ilha vai fazer esse labirinto enfim, vai passar por aí vai aqui passar por essa parte também depois que você fizer tudo isso se eu não me engano vai ter que dar a volta por aqui deixa eu dar uma olhada por onde eu fui é isso mesmo vai ter que dar a volta por aqui eu não consigo mais mexer a minha tela mas é a volta vai ser mais ou menos por aqui vai vir aqui e aí você vai aqui nesses vai entrar aqui nesse portãozinho vai fazer umas coisinhas aqui aqui vai ter um labirinto de barris vai vir aqui depois que fizer isso você vai vir aqui pegar um globinho que está aqui então vir aqui descer essa escada e vir para cá aqui vai ter um moinho como vocês podem ver está aqui o moinho perto do nosso cervo você vai ter que clicar nesse moinho e então vai te abrir o caminho para você vir para este lado aqui onde vai estar o saquinho rosa bem nesta pedrinha aqui então vamos lá não sei o que há no saquinho rosa dessa vez eu não vi nenhuma anotação sobre isso e ainda não peguei o meu então o saquinho rosa vai estar nesta pedra aqui ou nesta aqui não tenho certeza mas acho que é na menorzinha então vamos lá já estou aqui já fiz todo esse caminho fiz parte da minha história e vamos então quebrar aí por 34 energias e voa lá pedrinha menor isso mesmo eu já tinha visto no meu outro jogo mas deixei para contar para vocês primeiro então aqui está o nosso saquinho rosa embaixo daquela pedra vamos ver o que tem nele bom eu estou ali com as energias vamos ver quantas energias eu vou ganhar e se vem chave também ganhei uma chave pontos de classificação sal rubis e 300 energias então aí o seu o saquinho rosa vai dar para você uma chave dourada alguns rubis eu não contei quantos 300 energias e alguns sais então esse aí é o segredo de onde está o saquinho rosa na ilha do pé grande gostaram do vídeo? de verdade posso voltar nos próximos trazer mais saquinhos rosas para vocês espero que sim espero que vocês estejam gostando e qualquer dúvida também deixe aqui nos comentários deixem ideias de vídeo também se vocês tiverem e coisas que vocês queiram saber sobre o family para que eu possa gravar para vocês tá bom? agradeço de coração por terem assistido até aqui espero ter ajudado um beijo grande fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau